Bom, para a gente fechar aqui o programa, só vou deixar para amanhã o tema da crise do Facebook, não perca, mas destacar aqui as denúncias na França, onde uma comissão, após estudos de dois anos e meio, a Comissão Independente sobre Abusos Sexuais na Igreja Católica, apresentou em Paris um relatório com quase meia centena de propostas para evitar novos casos. E no relatório, o relatório aponta que pelo menos 216 mil pessoas foram vítimas de pedofilia no interior da Igreja Católica nos últimos 70 anos. A cifra chega a 330 mil quando são contabilizados também os crimes sexuais cometidos por pessoal leico da Igreja, como, por exemplo, professores de colégios religiosos ou de catecismo. Isso de acordo com essa investigação que foi iniciada há 32 meses e que o relatório final foi divulgado, foi entregue hoje, com propostas, inclusive, em relação à mudança dessa situação. Bom, a situação mostra aí, não vamos falar, com certeza vamos ter que voltar a esse tema, mas mostra aí o papel calhorda de setores aí, desses setores da Igreja que são responsáveis, por exemplo, pela campanha de repressão ao direito de aborto das mulheres em nome de defesa da vida. Está aí os defensores da vida, 216 mil casos de pedofilia, isso só na Igreja Católica, na França, apurados, casos apurados, mostrando aí o papel reacionário, o papel de exploração, de opressão sexual promovido pelos chefes da Igreja Católica, como infelizmente deve acontecer e acontece, tem denúncias em várias outras religiões.